Amor, você me amaria mesmo que eu fosse uma barata? Claro que eu amaria! Ah, tá bom! Te amo! Também te amo, meu amor! Boa noite! Bom dia, meu amor! Amor, você virou uma barata! Para! Eu tenho cosquinha! Você tem que respeitar a sua mãe! Amor, eu queria dizer que eu tive o dia mais incrível da minha vida com você! Amor, cheguei! Que merda é essa? Boa!